Material. Para essa brincadeira, você vai precisar de uma base que pode ser feita de isopor, papelão ou papel no tamanho de 20 cm por 20 cm. E 10 tampinhas, 5 de uma cor e 5 de outra para cada jogador. Se não tiver, você pode fazer círculos pequenos no papel e marcar o xizinho ou a bolinha. Para a superfície de 20 cm por 20 cm, você deverá desenhar as linhas que se cruzam na seguinte forma. Como jogar. Você pode tirar para o ímpar para ver quem começa. O primeiro vai colocar a sua peça em qualquer quadrado do tabuleiro. Em seguida, o segundo jogador também coloca a sua peça. Os dois tentarão fazer uma sequência de 3 pecinhas. No decorrer do jogo, é importante ficar atento para a jogada do adversário e impedir que ele consiga fazer a sequência primeiro. Ganha a rodada quem fizer a sequência primeiro. Seja na vertical, na horizontal ou na diagonal. Vou mostrar como fazer o jogo da velha. Eu tinha aqui as tampinhas, 5 tampinhas de uma cor, 5 tampinhas de outra cor. Vou precisar de uma régua só para ajudar na hora de riscar. Pode ser um lápis de escrever, mas a Pro pegou dois lápis de cor aqui. E a tesoura. A Pro, para fazer a base, você pode usar um pedaço de papelão. Eu tinha aqui uma capa de caderno velha, tá? Daí eu cortei aqui só para ficar mais redinho. E vou fazer aqui o risquinho, tá? Vamos ver. Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás Pili-pim-pim, chocolate, pompom E tudo que era menos, gira mais Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás Pili-pim-pim, chocolate, pompom E tudo que era menos, gira mais Só para ficar mais bonitinho Meu Deus, então, vai ser assim Sei que é de brincadeirinha Se você não tiver essa passada Lápis de cor, bicicleta, bombom Você pode usar tudo de papelão Você faz de jogo, aqui é a base de papelão E você recorre os quadradinhos ou bolinhos de papelão Se você faz, você marca chines ou bolinhos Você é minha ilha É o seguinte Terra do mundo, vai, vai, amanhã Eu vou brincar de índio para sempre Vai começar Um vai colocar aqui O outro vai colocar aqui Andar depressa, é muito devagar Ganha quem fizer O meu gato está no vertical Que é de brincadeirinha Lá no arco-íris do que na Horizontal Amarelinha Na diagonal Que é assim, ó De ladinho, tá? Pode ser desse lado aqui também, tá? Então, lembrando Vamos voltar lá Vertical Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Horizontal Pode ser aqui Pode ser aqui Uma Ou pode ser aqui E diagonal Se você só pensa em crescer Estou A infância É minha ilha Então, não pode ser aqui Vai ficar Quem tiver de maçã Ou quem tiver com a outra, tá? Tem que fazer As uma Às três E a prova vai mudar As fotos E alguns outros modelinhos Amarelinha 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 Fazer bem caprichado Do jeito que vocês quiserem, tá? E por hoje é só Até a próxima aula Lápis de cor Bicicleta Bombom Eu vejo o relógio Acelerar Pra trás Pilipim Pim Chocolate Pompom E tudo que era menos Gira mais Lápis de cor Bicicleta Bombom Eu vejo o relógio Acelerar Pra trás Pilipim Pim Chocolate Pompom E tudo que era menos Gira mais O meu grato está sorrindo Sei que é de brincadeirinha Lá no arco-íris O que dá o meu fonte Pular a amarelinha